Lá vem o homem A gravata florida Meu Deus do céu Gravata mais linda Que gravata sensacional Olha os detalhes da gravata Que combinação de cores Que perfeição tropical Olha que rosa linda A gravata relatório De harmonia de coisas belas É um já desdispenso De pendurado no pescoço De um homem simpático e feliz 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 Lá vem o homem Lá vem o homem Lá vem o homem A gravata florida Que gravata Que gravata sensacional Olha os detalhes da gravata Feliz 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 Feliz